Bom, quero soltar um vídeo, que o vídeo vai falar por si só o apelo que nós estamos fazendo ao governo do Estado e também ao Beto Preto sobre esses decretos. Por favor. Olá, eu me chamo Silvana Luísa Ribeiro, estou atualmente na presidência do Convento de Ibirô, sou também empresária do segmento de eventos na nossa cidade e estou gravando esse vídeo a convite do nosso amigo Serginho Ribeiro para compartilhar com vocês um pouquinho da angústia e do que nós temos feito aí a respeito das proibições dos eventos na nossa cidade, na verdade no nosso Estado. Nós sabemos que é um momento muito difícil para todos os empresários, para os profissionais da área, seja, sejam as equipes que trabalham aí nos eventos, no entretenimento, na gastronomia, na hotelaria, que também foi bastante afetada e está sendo bastante afetada, principalmente com os cancelamentos dos eventos aí. Nós tivemos alguns dias uma reunião com o diretor da CESA para discutir os protocolos de segurança para a retomada dos eventos. E na última sexta-feira, nós protocolamos junto a CESA e ao governo do Estado, uma proposta de cronograma de retomada dos eventos. Sabemos que esse segmento, ele está sendo muito afetado. Um evento, ele impacta na economia da cidade de forma muito grande, muito forte, de forma que nós não tínhamos muita noção do tamanho desse segmento antes da pandemia. Porém, um evento, por menor que ele seja, ele impacta em várias famílias, vários profissionais, muitas vezes desempregados, que trabalham temporariamente nesses eventos, que tiram seus sustentos desses eventos. Nós temos artistas na nossa cidade que vivem do seu trabalho, que sustentam as suas famílias através do seu trabalho e se impactam na gastronomia da cidade, no comércio local, no combustível, na hotelaria. Traz um impacto econômico muito grande para a cidade. E, infelizmente, por toda essa situação de pandemia, a gente tem pago um alto preço. Quero dizer que estamos à disposição. O Convention Ubirô está à disposição dos empresários da cidade. Agradeço a oportunidade ao nosso amigo Serginho de nos dar voz, de podermos compartilhar com vocês. E, no que precisarem, conte conosco para lutarmos junto a essa luta que é de todos nós. Boa tarde, gente. Eu sou o Pitty da banda Cor do Pecado. Sou aqui de Cascavel. E hoje o vereador Serginho Ribeiro, meu amigo, pediu para eu fazer um vídeo mostrando como é que está a nossa situação, pessoal que trabalha no setor de eventos. Eu tenho a banda Cor do Pecado. A gente faz casamentos, formaturas, locação de som. E desde março de 2020, eu estou aqui com o meu ônibus aqui, parado, sem fazer um evento sequer. Na verdade, fiz uma live só, mas não conta. Então, para vocês verem, eu estou até criando mato. Aqui nos pneus já está criando até teia de aranha. Como é que vai ficar o nosso setor de eventos? Como é que vamos sobreviver? Todo o pessoal do setor de eventos, o que vai fazer? Está difícil. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Fabrício Pardinho. Vocês estão vendo aí agora, já passa das 21 horas, estou chegando em casa agora. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, isso aqui não é para... Eu não vou protestar hoje não, tá? Eu vou só fazer alguns... Eu quero fazer dois questionamentos. Para os nossos vereadores excelentíssimos e para o nosso prefeito. O primeiro questionamento que eu quero fazer é o seguinte. Se vocês tivessem sentido no bolso de vocês, se o salário de vocês tivesse sido cortado nessa crise ou diminuído, um pouquinho só que seja, 10%, 50%, como aconteceu, né? Em muitas empresas aí. Vocês estariam nessa tranquilidade que vocês estão hoje? Nesse silêncio, nessa inércia, porque a galera da noite está sofrendo. Eu, além de motorista de aplicativo, sou músico. O que é mais importante para vocês? Ter um relacionamento político, uma harmonia com o governador ou ter harmonia com o povo? Porque quem trabalha na noite também é povo. Quem trabalha na noite também contribui. As pessoas que trabalham na noite, muitas das vezes, trabalham de dia e de noite. Conheço mães solteiras que trabalham à noite e trabalham durante o dia e vão trabalhar no bar à noite. Conheço pais de família que trabalham durante o dia e vão fazer segurança em portaria de bar à noite. E aí a gente está com esses decretos ridículos, né? Porque isso é uma piada, isso aí é uma coisa que de científico isso não tem nada. As pessoas sendo... O vírus, ele não sai antes da meia-noite, é só depois da meia-noite. É ridículo isso aí que está acontecendo. E o mais decepcionante é a gente ver vereadores que deveriam estar servindo o povo em silêncio, se omitindo. Vocês estão mostrando com essa atitude, com esse silêncio de vocês para o povo que vocês não se importam com essa galera. Sou o Nelson, tenho 24 anos e aproximadamente dois anos montei um negócio junto com a minha namorada. Esse meu negócio é um estabelecimento, um bar, e ele foi financiado. E agora com esse negócio da pandemia, a gente está enfrentando uma grande dificuldade para conseguir honrar com essas questões de pagar tanto financiamento quanto outras contas. A gente entende que a pandemia veio e prejudicou diversos ramos, mas o nosso ramo do entretenimento, no caso bares e afins, né? Ele está sendo, acho que o maior prejudicado e sem nenhum apoio governamental. Acreditamos também que muita parte da mídia e da população banaliza a gente falando que é uma coisa que não precisa no momento e que não é necessária, mas as pessoas esquecem que isso é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão e de muitas outras pessoas que dependem da gente de alguma forma. A gente acredita também que tem que ter cuidado, tem que usar máscara, tem o distanciamento, o álcool em gel, mas em alguns casos isso é irrelevante e a gente, mesmo utilizando todos esses meios, acaba ainda sendo prejudicado, como fechar as 11 horas, uma coisa que não tem muito sentido, porque o vírus não escolhe horário supostamente, entre outras coisas. Eles pediam ajuda aí e agradecemos pelo esforço de quem está tentando nos ajudar. Quando teve aquela primeira parada da pandemia ali, a gente ficou em casa e tudo, aí retornou no final do ano ali, não foi antes dessa eleição, a gente voltou a trabalhar e tal, até a gente questionou, se passou essa eleição, iria fechar de novo. Realmente foi o que aconteceu. A gente trabalhou ali, dois, três meses ali, finalzinho do ano, em dezembro já fechou de novo, a gente não conseguiu trabalhar aqui. A gente tem o compromisso, tem o aluguel para pagar, tem as contas para pagar e o hashtag fica em casa está prejudicando a gente. Os músicos, eu tenho muito amigo músico, eu trabalhava no botequim antes da pandemia lá, agora retornei, voltei a trabalhar no botequim, sabe, de garçom com o maior orgulho, que é a minha profissão. E a gente fica sentindo pelos colegas, pelos músicos, pelo pessoal que trabalha a noite, os cozinheiros, garçom de segurança, muito amigo meu reclamando. Esse tal de horário, toca de recolher aí, é uma sacanagem, Serginho. Ainda bem que você está nos representando, você está correndo atrás, ajudando a gente, está representando de verdade todos os vestidos e camisas como você para chegar até o nosso governador aí, toca de recolher. O nosso movimento aqui é noturno, é para atender os músicos, o pessoal que sai nos barzinhos, porque agora na pandemia eles escolhem o pessoal que trabalha a noite, mas tem muita gente, todo mundo tem seus compromissos, seu aluguel, sua árvore, sua luz, seus compromissos. Estou falando do básico, imagina a alimentação, os outros compromissos que a gente tem que honrar. Então todo o trabalho honesto é essencial, não vem com essa história que a noite não é trabalho essencial, é papo furado. Aqui é o Júlio, sou o produtor de eventos aqui na cidade de Cascavel, mais especificamente do segmento do entretenimento universitário. Só que hoje na nossa empresa nós temos 12 eventos cancelados, ou adiados devido à pandemia. Hoje estamos às vésperas de completar um ano da paralisação do nosso setor, um ano sem que haja uma discussão conosco do setor sobre possíveis saídas, possíveis programas de incentivo, ou até de uma retomada lenta, gradual, com segurança, para que possamos voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda. Então assim, nós temos, o setor como um todo, correspondem a nível nacional quase a 5% do PIB. Então assim, são vários empregos, várias pessoas, a gente fala dos invisíveis, que ficam atrás dos palcos, zeladores, montadores, garçons, seguranças, técnicos de som, técnicos de luz, que dependem muito do setor para viver, dependem total. Então nós precisamos, junto ao setor, junto ao poder público, essa discussão sobre a nossa retomada, sobre programas que venham realmente ajudar o setor e as pessoas que dependem dele para viver. Sou o Everson, estou aqui representando o Black Cap Eventos e o setor de salões de eventos. Estou aqui para falar sobre esse quase um ano que a gente está parado e fazer a solicitação ao poder público que reveja os decretos e o toque de recolher para que flexibilize para a gente poder estar trabalhando e executando nossos eventos, já que o comércio diurno existe locais aqui na cidade que aglomeram muito mais do que um evento flexibilizado e que tem todos os aparatos necessários para que ocorra o evento. Então a gente pede ao poder público aí uma atenção para o nosso setor, que vem sendo prejudicado diretamente por esses decretos e toque de recolher. Na cidade, como eu falei, existem outros setores que estão funcionando e que acabam no dia a dia aglomerando muito mais do que um evento restrito, seja casamento, um corporativo, porque o tamanho do local faz muita diferença. E nós, nesse um ano, além de termos um evento que foi cancelado pela polícia militar, a gente vem sofrendo muito com os questionamentos de clientes, porque a sociedade em geral, elas vêm observando que muitos locais estão abertos e que as coisas vão acontecendo na cidade, mesmo com os decretos e toque de recolher, e outros setores estão abandonados, como o nosso. Então, a gente gostaria de estar verificando isso perante o poder público, porque não dá para continuar assim. São os boletos que a gente tem que pagar, são os impostos que a gente continua pagando. Então, isso causa um grande problema para todos nós, e assim, uma falta de trabalho para um grupo gigante de pessoas que prestam serviço no evento, como garçons, seguranças, cozinheiras, doceiras, banda, iluminadores, cerimonialistas, decoradores. Então, isso é uma gama de profissionais que estão parados quase um ano, sem nenhum tipo de ganho ou qualquer tipo de auxílio. Meu nome é Felipe Casagrande, sou representante dos hotéis aqui na cidade de Cascavel, da Câmara Técnica de Turismo do CODESC, o núcleo de hotelaria da SIC. O que eu posso afirmar e garantir para você é que é o pior momento da hotelaria na história aqui da cidade. Acredito e tenho convicção que já passou o pior, mas foram 10, 11 meses aí de muita multa por parte do setor, mas e pouco resultado. E eu acredito que a gente precisa de um olhar mais apurado para esse setor, que depende muito dos eventos, já que a hotelaria no final de semana, principalmente, sem os eventos, ela é quase inócrita. Então, acredito que uma força conjunta vai nos beneficiar e tentar amenizar a dor que a gente tem sofrido nesses últimos tempos. Conto com a ajuda do poder público, a gente conta com a ajuda e empenho dos empresários, mas mais que isso, um olhar mais apurado para o nosso setor. Valeu? Um grande abraço, sucesso para nós, amigo. Agradecer a Silvana, presidente do Conveixo Bilô, que está aqui presente. Na verdade, meus amigos, na verdade é um momento de apelo. Estamos agora fazendo um apelo ao governo do Estado ao Beto Preto, ao prefeito municipal de Cascavel, a todos os vereadores. É um apelo a juízes, promotores, a todos os setores. E também ao G8. Também se pronuncie, nos ajude, porque enquanto não fecha o comércio, ele não pode fechar, tem que abrir 24 horas. Então, um apelo para que esse mercado que está sofrendo demais, sofrendo tanto, seja ouvido e seja atendido. Que nós possamos conseguir avançar, trabalhar com dignidade e postura.